E aí Roberta, Carla, Adriana A Cláudia tava ansiosa Me manda um abraço Abraçada, mulher A Daliane, boa noite Tatiana, boa noite Angélica, vamos chegar A Francilane, para tudo que a gente chegou A Cláudia diz Linda, chama todo mundo Chama todo mundo Bora chegar, bora botar as pernas aí pra cima Renan, boa noite Linde, lindo Escândalo, esse Renan Adriana, chegamos A Eliana fala assim Eu falei pro marido, chega de papo Agora é a hora do show A Val, boa noite Flavinha, boa noite Sueli, boa noite Minha musa linda, maravilhosa Manda um beijo aqui pra Paranaguá Paraná Beijada Nil, boa noite Jane, linda A Monique diz Começou o show da Lange Laces A Kelly, boa noite Maravilhosa Jennifer Chama todo mundo Pode vir Pode vir Que eu tenho coisa pra mostrar Tem coisa hoje, né Vi? Vamos tentar mostrar tudo Muita novidade Quero bater um papo Quero falar com vocês Quero falar um monte de coisa hoje A Sandra diz Boa noite Eu gosto muito de você E eu de vocês A Laír diz Boa noite A Cecília A Cláudia diz Eu nem jantei Mas eu não saio por nada daqui Mulher, traz a janta Vem pra sala Traz o prato Bota as pernas pra cima Bora ficar aqui assistindo A Lincinha diz Boa noite Eu tava aqui a sua espera Eu tô na pesquisa Para minha primeira Lace Então vamos fazer hoje Vamos te ajudar a encontrar E vamos também contar Com o apoio das meninas aqui Que já conhecem Esse acessório incrível A Cecília me diz Boa noite A Simone Boa noite A Elizabeth diz assim Eu tô com as pernas pra cima Beijo pra Curitiba Domingão Dia de perna pra cima Dia de não fazer nada Tá? Só vamos ver cabelo Bater papo Se encontrar Saber como vocês estão aí A Silene diz assim Direto do rodízio Pra assistir esse show de Laces Mulher Olha isso aqui Eu vou pegar pra mim Essa aqui não adianta Tá? Eu vou até abrir Porque vai ficar pra mim Eu quero saber O que vai acontecer aqui com ela A Silene tá dizendo Essa mega é um escândalo Eu tava esperando um tom Eu quase nunca uso cabelo preto Então eu tava esperando um tom mais claro E aí o mais claro Que a gente achou dela É esse chocolate Eu vou chegar de pertinho Pra vocês verem A Mary tá dizendo a mesma coisa Essa mega de chocolate É um babado Eu também achei Ó Dá uma olhada na cor Ó Ó Não tá escandalosa? Que cabelo é esse? A Cristiane tá dizendo O melhor Eu gosto quando chega assim Uma coisa linda 150 reais A gente já gosta E fala se não tá a cara do verão Olha aqui Ó Tá babado demais Vamos abrir Que eu quero ver O que que acontece Essa eu posso mexer Essa eu posso mexer Porque vai ficar pra mim Olha isso Cara Vamos ver Hã? Ó Não tá maravilhosa? A Elizabeth tá dizendo Eu sou de Nova Iguaçu Eu amo essas lives Essa mega é linda Quem aí comprou a mega preta? Porque agora chegou a chocolate também Eu tava esperando por esse momento o dia todo Essa lência é linda Diz a Mites Não é Mites? Bora compartilhar essa live Só começa a hora que eu vou ver vocês botando o dedo aí embaixo compartilhando hein Já falei que não gasto wi-fi hein Bora compartilhar O compartilhamento de vocês tem sido extremamente importante Tá Por quê? Porque mais meninas estão conhecendo esse acessório E mais meninas estão se resgatando Através dele Trazendo beleza Trazendo autoestima Trazendo esperança Trazendo sorriso no rosto Eu tô assim passada com vocês A Pamela diz Mulher A minha Sofia chegou hoje Eu sou só felicidade Muito obrigada mulher Eu vou dar muito close Pamela você vai dar muito close Vai ser muito feliz Vai dar muito sorriso com ela Já troca a foto do perfil Que a gente vive falando aí Chegou o cabelo Bora atualizar Quando a gente recebe um cabelo novo É o renascimento né Daquelas coisas que a gente queria já ajustar E aí o que não dá pra ajustar naquele momento A gente ajusta pelo menos no visual no cabelo Tira uma foto nova Coloca nas suas redes sociais Já renova tudo mulher Tá Quem tinha esquecido em casa De comprar uma make Já vai lá Compra Pega a blusinha de vinho E te põe junto Eu quero ver escândalo Olha lá Meg 150 reais Essa cor é um chocolate Essa é minha Ninguém me tira Vou mostrar pra ela Onde que fica a repartição dela Tá gente Ela tem uma repartiçãozinha Um silkzinho né Que é de meio Olha lá Olha lá Tá Eu Gosto Até gosto de usar assim Acho bacana Tá Ó Pode até botar atrás da orelha aqui Ó É né Vi Bonita né Pode até botar atrás da orelha E dar um lacrezinho Mas se você quiser fazer como eu comecei a live Você vai pegar um dedinho dela aqui Vai repartir Vamos cobrir a repartição Vai jogar pro lado que você usa Vamos ajeitar Bonita Ó Mulher Olha aqui Eu gosto assim É desarrumada É bagunçada É verão A cor é chocolate Olha aqui E leve hein Leve Cabelo leve Leve Nuquinha de fora Tá Embola nada Porque cabelo curto Cabelo médio Dá bem menos trabalho na vida Gessilda tá perguntando se tem preta Olha lá Preta e chocolate Duas cores Quero falar uma coisa aqui pra vocês Quem usa cabelo preto de véspera E já usa há muito tempo Não adianta Tem uma certa relutância Pode baixar um pouquinho produção Boa noite produções Por sinal Boa noite Boa noite Quem já usa cabelo preto Tem esse hábito de usar sempre a cor escura Eu sempre trago pra vocês aqui Uma possibilidade da gente aumentar esse tom E clarear um pouquinho Eu vou falar por quê Não é porque a Lady quer todo mundo loira não É porque eu acho que o verão O cabelo um pouco mais claro Ele deixa o rosto um pouco mais leve E aí assim Tem uma coisa que acontece com nós negras Que acontece mesmo Que é da gente nascer condicionada a usar cabelo escuro Porque nos disseram desde lá da escola Que a gente não podia nem usar cabelo claro Muito menos batom vermelho E todas aquelas restrições que nos impuseram lá atrás Então a pegada aqui é a gente tentar fazer de forma diferente Tentar sair do óbvio Vou colocar do lado A preta é tão linda quanto O que eu tô dizendo pra você em casa É pra você se permitir Provar uma coisa diferente Do que você já vem fazendo há muito tempo Certo? Porque a gente tá aqui justamente É pra provar outras experiências Olha lá Ok? Preto e o claro Você aí em casa vai perceber Que o claro me abre E você vai perceber Que o preto vai acentuar Se eu tiver aí manchas Melasmas Olheiras E etc, etc Tudo bem? Só tô tirando essa prova com vocês Calma Não tenho nada contra cabelo preto É maravilhoso Pra vocês se permitirem fazer uma mudança Que não fizeram ainda Tá? Às vezes a gente tem muito medo de mudar Né? E a gente tá aqui justamente pra isso Pra quebrar esse medo Tentar fazer uma coisa nova Diferente Sair do óbvio Tudo bem? Olha lá Pegou esse lacre? Vou colocar a preta para as fanzocas de cabelo preto Mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui Tá bom? Vamos clarear Vamos se permitir Vamos iluminar esse rosto Tudo bem? A Giane tá dizendo assim Eu não vou comprar Eu falei com a Pri Mas eu quero a Gloria E a Ariel Marsala Pro aniversário de criança Mas será que você cortaria 60cm da Gloria? Falou, Pri? Mulher! Agora eu venho com 80cm Recomendo com um cabelo de pinta absoluto Não é difícil o corte, gente Não é difícil mesmo, tá? Bota na cabeça A gente sempre recomenda que você faça o corte do cabelo na cabeça Por quê? Porque a altura de franja e comprimento Isso varia do tamanho de uma pessoa para a outra, tá? Então assim, coloca na cabeça sem medo Vem com o instrumento extremamente afiado Desde que seja afiado Pode ser até, não precisa nem ser uma tesoura profissional Pede para quem cortar um dedinho Começa devagarinho Corta mais um dedinho Até chegar no comprimento que você quer aí Tá bom? Vamos provar a Meg preta? A Júlia está perguntando se perdeu muita coisa Mulher, cheguei agora! Olha lá Amo também Achei linda Porque quando coloquei A primeira peça que veio dela foi preta É belíssimo O cabelo realmente é muito bonito, ó Ó Ó Olha lá Printou essa tela? Pelo amor de Deus Olha lá Eu achei o preto mais sóbrio também, né? Não está mais sóbrio? Elegante A cara da elegância Lindíssimo também Essa é a Meg Custa R$150 Ela é uma wig A fibra dela é futura E a fibra dela é muito boa, tá? Eu vou começar a usar essa chocolate agora na vida O Flávio está me mandando um beijo Beijo, Flavinho Ó A Verônica está dizendo assim A minha Sofia eu cortei com o cabeleleiro Diminuiu mais o comprimento Pode colocar na cabeça sem medo Procurar o seu profissional para fazer o corte, tá? Coloca na cabeça Não coloque em base nem nada Faz o corte dela na cabeça A Morgana está dizendo É linda, eu quero Olha, Morgana Eu também achei um babado Eu quis abrir com ela Porque eu achei incrível esse cabelo Olha aqui A cara do verão E é um cabelo desarrumado Desconectado Está bem bonito mesmo Bem elegante mesmo E aí a Mirce pergunta assim pra mim Pra onde essa mulher vai, Jesus? Ela vai ali na padaria Mulher, a gente vai na padaria A gente vai sacar um dinheiro A gente vai dar um close A gente vai se olhar no espelho E vai se achar linda E vai resgatar aquela imagem Que a gente já tinha perdido lá atrás Por algum momento Você tem repartição com cabelo humano? Ou só fibra mesmo? Repartição livre, você diz Tem de fibra de repartição livre A gente vai mostrar hoje A gente vai mostrar um monte de coisa, tá? Uma segunda peça que chegou também Eu achei incrível Incrível É a mais vendida da vida Que é a Sofia A Claudia está pedindo a minha mensagem Eu te respondi lá, Claudinha Ó, deixa eu te falar A Claudinha ficou brava comigo Falou que eu não estava respondendo ela aqui na live Eu não recebo todas as notificações que vocês veem aí O Facebook, ele filtra Não é tudo que eu consigo ler E que aparece aqui pra mim Vocês podem ver quando terminar a live Tem uns 3 mil comentários Eu não leio 3 mil comentários Porque não aparece A Vânia diz Boa noite, Lady Estou louca Uma leve Toda encaracolada Aqui, Vânia A bichinha que eu tirei agora A bichinha A Meg Olha lá Gente Vou tossir um pouquinho durante essa live Aí vocês não se assustem não Eu ainda estou em tratamento Vocês aí de casa fiquem Me desculpem Vamos lá Lembra que Sofia Foi o cabelo mais vendido Do ano Da vida Enfim Em todas as cores dela Preto Castanho escuro Com mechas mel Castanho claro Com mechas mel Chegou o mel dela Olha que incrível Achei a cor bem bonita Ele vem com um esfumado Olha lá A fibra da Sofia Quem tem aí em casa Pode saber Que o cabelo é excepcional Eu acho que é um cabelo Que quase todo mundo Da live tem aqui A Liz está dizendo Seu body está maravilhoso Mulher Manda um beijo para mim Meu marido está te assistindo A Maísa diz Maísa já sei bem Por que você quer que eu agrado Esse marido em casa Ele também já sabe Já está desconfiado Flávio diz Arrasou Você é linda Seus cabelos são perfeitos Eu amo Obrigada Flavinho Obrigada Lely está por aí também A Vera Andréia Olha lá Vamos mostrar a Sofia Presta atenção Ó O tom mel é novo Tá gente As outras cores dela Ainda tem em estoque Tá Que é o castanho escuro Com mechas mel Castanho com mechas mel A platinada dela também tem A preta também tem É o cabelo que eu indiquei Para todo mundo aqui Por que? Porque é um cabelo Que vai para todos os rostos Tá Não importa se o rosto É longo Se é gordinho Se é mais cheinho Se é magrinho É um cabelo que foi E vai para todos os rostos Porque ele tem Um franjão bacana Que permite com que a gente Faça aqueles penteadinhos Que eu já mostrei Aqui para vocês Aquele estopetinho Que a gente adora Também Ó Pegou esse lacre? Tá meu amor Aonde você vai Bem fresquinha de Sofia Quanto eu paguei? 150 reais Mas deixa o povo pensar Que a gente está gastando horrores Não é? Ó lá Linda, 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 linda Tá? Ó A cor é linda Gostei muito Então Só para resumir O cor mel É o novo tom aí Da Sofia Para quem quiser Pode ir nesse cabelo Sem medo Tá? Vou colocar rapidamente As outras cores Vou colocar umas duas Ou três cores dela Para quem está ainda Quem não tinha conhecido Conhecer qual que é o modelo Vi, essa é outra A André está dizendo assim Boa noite, mulher Estou chegando Estou amando Lembrando que eu estou usando A minha toca A minha wig capzinha aqui Que a função é tirar o volume do cabelo E o meu hair grip Que é para travar o meu cabelo Já que eu não tenho cabelo Certo? E por outras coisas também Que eu já disse A Rita diz Só você não me responde Ó Esse apareceu, Ritinha Bota outra aí Que a gente responde Essa é uma cor nova De Sofia também Tá? Vi, que cor é essa? Pera essa escova para mim Que cor é essa, Vi? É um castanho É um castanho médio Com as mechas platinadas, né? É um castanho médio Ela sabe tudo de cor Porque ela é loira Ela conhece tudo Esse tom é um castanho médio Com as mechas platinadas É uma opção também Para quem queria a Sofia No cabelo claro, tá? Lembrando É diferente desse modelo Que é o que mais vendeu Essa cor que mais vendeu Tá? Vou colocar do lado Vocês vão poder matar Essa dúvida aí, tá? Ó Vamos lá Castanho Com mechas mel E o novo tom Que é um castanho Com as mechas mais platinadas Tá bom? Vou colocar essa aqui A nova Aumenta o som, produção Tá, meu amor Ó Eu quero Um monte de coraçãozinho Para esse cabelo Eu quero Porque eu sei Que ele é maravilhoso Olha aqui Tá Ó Eita Lasqueira Gostei demais Dessa cor nova As mechas São bem discretas Tá? Ó E outra, hein? A toca desse cabelo É incrível Ó Ó Não é? A gente tá enjoada hoje Quanto você pagou, meu amor? 150 reais Aonde você vai, meu amor? Na padaria Pegar ali um pãozinho Rapidinho Linda cor Linda mesmo As mechas são bem discretas, tá? Pra quem não gosta de muita informação E só dá uma Um tonzinho De uma Uma cor De uma nuance diferente Ó 150 reais Deixa eu ver o que vocês estão falando aí pra mim Eu amo Gostou dessa cor? Corane Com escova Raquete Alguém tá perguntando como faz pra pentear Escova, raquete Sempre Esses cabelos não vão pente Pelo amor de Deus Alguém tá pedindo pra botar a Meg de novo Eu amei o brinco Mas é ótima Nem te conto de quem é Nem te conto Eu quero uma Pelo amor de Deus A Vânia tá falando Vânia Vou botar outra cor dela Pra você ver agora, tá? Tá babado Lady Eu gostaria que você colocasse algum cabelo praticado aí Acho que platinado, né Leninha? Bora botar, Leninha Ó Ó O castanho Com as nuances Mel Ó E aí tem Preto, castanho escuro E morena iluminada Chama na cor Chama na cor Meu amor Ó Esse cabelo é incrível 150 reais Pra mim é o cabelo do século Gostou? Eu sei que sim Bora Deixa eu colocar a platinada que alguém pediu Eu tô no Uber Eu tô assistindo assim o Maradiz Eu imagino a cara do Uber Sem entender nada Olha lá Platinada Sofia ainda, tá? Alguém pediu aí pra gente Ó Linda Ó Eu vou falar Uma branca de platinado É bonito Mas uma preta de platinado, rapaz A gente dá pra ver De lá de cima do morro E a gente gosta assim É de enxergar chegando Olha lá Ó Bem platinadinha Onde você vai, mulher? Trazer uma tempestade? Eu vou ser linda em algum lugar De cabelo platinadaço Falar em platinado Me dá uma curtinha cinza Falando em cor cinza Deixa eu mostrar Vou falar o que? Produção Aumenta esse som Uma série de coraçãozinhas pra esse cabelo Ó Dá uma olhada Dá uma olhada Vê se eu não tô nervosa Falando em cabelo cinza 150 reais é a pixel Já está acabando Nem demora, tá? Já tô falando Linda, 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 linda Linda, linda Ó Vamos bagunçar? Vamos bagunçar? Gosto assim De cabelo bagunçado Hein? Qual o tamanho Você recomenda pra primeira vez Com as laces? Curto a médio Sempre Curto a médio Sempre Pegou o ritmo Da coisa Aprendeu a usar Cabelo sintético Aprendeu a usar Laces front Vai pros cumpridões Tá bom? Eu amo A mãe disso tá dizendo Eu amei Temos a ruiva dessa Fácil Vou fazer um show de curtinho aqui Pixel cinza 150 reais A gente tá tão nervosa hoje Vamos dançar, produção A gente tem que animar Tem que animar Eu tô na pneu Mulha lascada E tô aqui dançando Ó Ó A ruiva Compartilhou essa live Chamou as amigas Pra mostrar isso aqui Chamou todo mundo Pra todo mundo saber Do que se trata Você achava Que você via Caixinha de shampoo Na perfumaria E não sabia o que era Você pegava A caixinha do alisante E não sabia o que era Agora você sabe Tá aí na sua casa É isso aqui São wigs e lentes front É o segredo das americanas É o que as americanas usam Tá? Olha lá Printou essa tela? Também gostei Pixel no ruivo Tá? E quem falou Que você é negra E não pode usar ruivo A gente pode usar O que a gente quiser Tô pagando Hã? Tá lindo Tá lindo, né? Então vamos lá Próxima curtinha Vamos botar uma loirinha? A Deise tá perguntando Cadê os cacheados? Já vai chegar Deizinha Fica aí comigo Mulher Fica aí comigo Tem loira esfumada Da Pixel Chegou um modelo Noiro Noivo Que eu vou mostrar Ó Não é a Pixel O modelo é diferente É um pouquinho mais curtinho Mas tá bem loirinho Ó Tá bonito, né? Acabamento de nuca Pra esse cabelo Não tem o que falar Tá? Não tem o que falar Olha aqui Printou essa tela? Olha lá Me dá uma cacheada Que o povo tá cansado De ver curtinho Bora mostrar a cacheada Boa noite Eu quero uma cacheada Linda, linda Lady Eu quero uma lisa Que seja o mais natural possível Diário Que a Lisandra disse Fica comigo Que eu vou te mostrar Vou mostrar agora também A Thaís perguntando Se tem a Glória Tem a Glória Vamos mostrar também A Jéssica tá dizendo Manda um beijo Pro meu marido Antônio Ele comprou 14 wigs Pra mim Eu tô esperando chegar É a Jéssica Que comprou 14 péssimas Uma salva de palmas Pra Jéssica Mulher Que ostentação é essa? Pedir 14 cabelos De uma vez Você tá querendo o que? Olha meu cabelo crescendo Olha aqui Bora Lembrando Hair Grip Pra travar minha peça Porque eu não tenho cabelo Tá bom, hein? O DJ hoje tá nervoso, hein? O nome dela é Maria Escandalosa E quem deu o nome Foi vocês Olha lá Abrimos ela na live No cacho máximo Ó Eita Essa aqui eu vou só dançar Ó Olha lá Aonde você vai, meu amor? Hã? Eu vou dar um close Em algum lugar Esse cabelo é maravilhoso Essa cor é 2 barra 30 Tem no 4 barra 30 A diferença de cor é muito pequena Uma pra outra É um mel Olha que bonita essa cor Chora nessa cor Chorou? Também gostei Olha lá Dá meu piquezinho Bora fazer uma franjinha Rapidinho Vou fazer aqui Só porque eu quero ver Ajuste dos dois lados Ajuste dos dois lados na têmpora Pra saber se ela não está torta Ok? Olha lá Ajustou? Vamos ver que trem que dá aqui Rapidaço Pra gente não perder muito tempo Rapidaço Dá meu Uma piranha pra mim Tô fazendo uma sugestão Pra quem pegou a Maria Escandalosa Tá? Não é obrigatório É uma sugestão Que eu acho que fica muito legal Ela tá dançando aqui Do meu lado da produção Eu vou mostrar Uma coisa que a produção Tá usando hoje Que é um tic tac Que a gente já vai colocar aqui hoje Vamos mostrar Vamos ver aqui Eu gosto Desses cacheados Trazendo essa levezinha Aqui pra frente Ó Que aí eu posso enxergar Agora Certo? Ó O bicho é cacheado Ela é linda Você printou essa tela Pra Maria Escandalosa Essa cor é a mel Vou mostrar a preta Tudo bem? Ó 150 reais Bem nervosa Na Maria Escandalosa Bem maravilhosa Vocês é que deram o nome Deixa eu botar a preta É aquela ali? Me toma e dá aquela ali Não tem importância Depois a gente se acha Essa é a Lily Preta É um outro cacho Tá? Oi Maria Escandalosa Gente Vamos saber agora Vamos saber já No preto Pra quem não vai no mel A Rosileia tá dizendo Eu fico louca A Morgana tá dizendo Moleca chique Eu acho que essa é a Lily Ó Tem menos volume Um pouco É mais discreta Ó Ai que bonitinho Hã? Lily Castanho escuro E tem no mel Também Tá? 150 reais Pra quem pediu Que pediu aí Cacheado Quem tava louca No cacheado A Toalete tá dizendo Tem uma cobrida cacheada Agora Ó Lily 150 reais Eu amei Eu quero ver as longas Na cor preta Me dá uma longa Na cor preta Depois a gente volta Pro caixa A gente coloca tudo aqui É vocês que mandam As lãs estão dizendo Zamba mulher Boa noite Vocês trabalham com lenço De repartição livre A Marcinha tá perguntando Me dá Jacinto Que é um espetáculo De cabelo Vamos lá A repartição é escandalosa Olha lá Olha lá Tudo isso que você tá vendo aqui É tela mulher Alguém tá pedindo a Lily Já vou mandar Já vou Agora a bicha fica aqui Só se olhando no espelho Vou mostrar Por que que ela tá se olhando No espelho tanto hoje Vamos lá A Jacinto É uma das poucas peças Que a gente tem aqui Que você consegue colar A nuca se você quiser Tá A Antônia está falando Valeu amada Você é demais Como comprar Você vai comprar Com os nossos consultores Aqui Ou eu tenho uma surpresa Pra falar pra vocês Hoje Pode falar produção Pode falar produção Pode falar produção Semana que vem A partir de semana que vem Semana que vem Segunda Ah tá Segunda-feira A Mirtha está dizendo A Jacinto Chegou para o mundo Que eu quero gritar agora É a Ferrari das leis É a Ferrari das leis Olha lá Chegou a mulher Na fibra Na texturiac Na fibra prêmio Numa repartição De dar inveja Por que Leide Por que que ela é tão incrível Assim Eu tenho que mostrar Minha toca bege Né Vamos fazer direito Então Vamos fazer direito Vou colocar a toca bege Pra você ver A repartição desse cabelo E saber do que que eu tô falando Tá Eu encomendei uma Jacinto Mas é Lisa Eu quero saber Se tem a cacheada A Leninha tá perguntando Leninha A cacheada dela Era Glenda Né Esgotou Esgotou Agora eu vou te falar uma coisa Leninha A repartição desse cabelo Nunca você vai achar Em modelo nenhum Desse mundo É uma coisa incrível Vou pegar a toquinha bege Pra vocês aí em casa Verem direitinho Que eu tô falando Tá A Mara tá falando Eu comprei a Jacinto hoje A Carla tá pedindo o endereço A nossa loja é online Carlinha Você vai comprar Para os nossos consultores Aqui embaixo Tá Você vai chamar Priscila Flávia Gisele A Jane O Washington Qualquer consultor Vai te atender aí Com o maior amor E o maior carinho Oi mulher Assim você me deixa louca Que cabelos são esses A Cris falando Vamos lá Cris Comigo Vou ensinar uma coisa Rapidíssimo Pra vocês aqui Tá Super rápido A gente gosta de ensinar também Quando você vai Com uma lace Com a repartição Muito extensa Pera aí Fica aí Fica comigo Rapidão Rapidão que eu vou mostrar Aqui pra vocês Quando a repartição É muito extensa Você quer dar aquela Naturalidade americana Na frente Rosana Portanto se a Jacinto Tem loira Não chegou ainda Você vai fazer o seguinte O que eu tô usando Aqui é a minha base De rosto Tá Olha Gastou um monte Ela hein A Jacinto Que eu comentei Vem com a toca bege Pediu Leninha Vem com a toca bege Toca é o brinde Na compra da lace Tá vendo essa parte aqui Você vai cortar Tá Pra não ficar Esse tecidinho mais grosso Então você tá lá Com a sua toquinha bege Bem bonita Bem babadeira Você vai fazer isso daqui Mulher Eu vou fazer rápido Senão não dá tempo Da gente mostrar Tudo que chegou Tá Você vai passar A sua base de rosto Lady Você enlouqueceu Por que você tá passando A sua base do rosto Porque eu vou uniformizar A cor da minha testa Com o couro Tá Porque ninguém tem o couro O povo tem o couro Dessa cor Vi Eu acho que o couro É um pouco mais fechado A cor Base pra ela Cadê Rapidão hein Saindo do script aqui Alguém tá perguntando Se cabelo é humano Eu já sinto Não A Jacinto é fibra A gente faz também No cabelo humano Tá Ó Eu vou passar Na parte que é A repartição da Jacinto Tá Que é basicamente Isso aqui que você tá vendo Tudo bem Alguém tá me dizendo Que na sua cidade Não encontra Toca Beige É a coisa mais difícil De achar Mas a gente tem Pra quem não tem Só quiser a toca O kit é 20 reais E vem com duas Tá Ó No youtube Aí é mais fácil Pra você ter uma ideia Estão derrubando a live Aí No seu Buslu Ó lá Vou colocar Aqui Tá Beleza Dá uma olhada Que eu quero mostrar Pra vocês Pegou esse lacre A Shirley Tá perguntando Eu posso fazer a toca Com a meia calça Mulher Tá em outro estado Não tem acesso Você vai fazer sim A única coisa Que você vai costurar ela Tá Vai pegar ela de fundinho E vai costurar Você tá vendo Onde eu passei A base Olha lá Olha a cor Do meu couro E olha a cor Da minha testa Rapidamente Tá Então eu dei uma quebrada Lá com a base Pra toca bege Não aparecer tanto Então pra quem adquiriu A Jacinto aí Com a toca bege O truque é esse Tá Olha lá Agora que o cabelo É um espetáculo É Olha lá Eu quero Ariel Chocolate Vai chegar Chegou Gisele Vou te mostrar Fica aí comigo Mulher Olha lá Ó Tá entendendo Por que que todo mundo Ama tanto esse cabelo Tá entendendo Porque você tem Toda essa repartição De frente aqui Quando a pessoa Te olhar de frente Ela vai ver A simulação Do couro cabeludo Olha lá Pegou A Chilindra Se perguntando Que base que eu usei Eu usei A que eu uso no rosto Que é Deodora Você vai usar em casa A que você usa No rosto Tá Eu queria uma dessa loira Olha lá Pegou Vocês são babados A Marta tá dizendo Eu tô simplesmente Apaixonada Obrigada por me mostrar E me responder Que a gente não tem Que só vender A gente tem que ensinar Vocês também Ó Tá vendo A repartição do cabelo Então é esse O truque das americanas Que você vê Direto E não sabia Onde que era A loja é essa daqui A loja É Lady Laces A gente tá aqui Toda quinta E todo domingo Trazendo a live Pra vocês Tá bom Lembra que eu falei Que você vai cortar O pedacinho de frente Da toca Por quê? Pra ela ficar um pouquinho Mais pra trás E deixar uniformizado Olha a frente desse cabelo Ó Você vai prender Você vai fazer coca Você vai fazer penteado E ele não vai te dar trabalho Nenhum Tá Quer colar? Vem com a cola Cola específica Prova d'água Tá gente? Preste a escovinha Vi Você é de onde? Nós somos do Brasil inteiro Porque nossa loja é online A gente entrega em todos os estados Tá? O carteiro chegou A gente tá chegando junto com ele Ó lá Eu queria um Mano A cacheada Maria Até semana passada Na live passada Tinha mulher Mas chama Encomenda A gente faz a peça Ó Olha lá Quando você vem com o cabelo de textura E a que eu já expliquei A Sandra tá apertando Não tem perigo de cair mesmo? Preso Meninas Falem pra Sandra aí Se cai ou não Fala pra Sandrinha Que é a primeira vez Que ela chegou por aqui Não tem Sandrinha Esse cabelo Você tem duas opções de usar Ou você pode usar ele Com as alças reguladoras E com o pente interno Que vem nele Ou você pode também Colar a frente Tá? É opcional Colar é opcional Eu recomendo aqui Que você cole Quando você for dar um lacre mesmo Praia, piscina Né? Vem Tania Vem da Val Aí cola Tudo bem Caso contrário Olha lá Lindo De doer 380 reais Eu já sinto Tá? A Eliana tá falando Não cai menina Não cai não Mulher Ó Alguém pediu pra eu colocar Esse loiro atrás de mim Aqui é vocês que mandam Tem outras cores da Jacinto? Não, gente Só castanho escuro Por enquanto Cadê a cacheada comprida? Você arrasa Joelma Tá dizendo Já vou pegar Joelma Ó Linde Mas não cai Mulher Vi Dá um puxão Aqui em mim Vi Vi Dá um puxão Ó Ó Opa Mulher Que tá nervosa Eu acho que não cai Mulher Ó Essa é a realeza É o cabelo que eu uso Na vida real Tá? Bote encaixada Que ele tá pedindo Já vou botar Que é linha Realeza A textura Iac Também O fio mais grosso Embola menos Tá? Olha lá Raiz esfumada Não é repartição livre Mas não me impede Em nada De jogar Para todos os lados Tá? Olha lá A frente Vai ser sempre uniforme Do jeito que você tá vendo Ó Permitindo prender Permitindo fazer Penteado Tá? Eu gosto de usar Assim ó Eu jogo pro lado Jogo pro outro E não dá nada Ó Ó Coloca a cacheada Atrás de você Vamos botar tudo Mulher Ó Lady Eu não tô assistindo Sueli tá dizendo Como não Sueli A Joama tá pedindo Essa cacheada Atrás de mim Vê a instrução De como usar E cuidar A Vânia tá dizendo Vânia A gente tem Milhões de lives Aqui Em que a gente faz tudo Cuidar Não é o problema Tá? Você vai lavar Com um bar de bacia E emergindo Como se fosse uma roupa Com aplicação de bijuteria Com cuidado Secar Seca em 20 minutos Botou no sol No varal Qualquer lugar Estendidinha Ela tá seca Muito rápido Vai pra praia Piscina Não tem problema Pode usar Ela vai ficar com as pecas De cabelo molhado Tá bom? A Cláudia Gostar dizendo Isso é um poder Isso aqui é autoestima Pura Pura Absurdo 360 reais Realeza Linda de doer Gosto É a que eu uso Dano no coque Bem bonita E ninguém disse Que não é meu Ninguém disse E dizer também Eu paguei É meu Você pode botar O seu whatsapp Que ele tá perguntando Celinha Você vai chamar aí Os consultores Aqui embaixo Vai aparecer já O whatsapp deles Tá? Já tá lá A Invermais Tá o número Dos nossos consultores É só clicar e chamar Tá bom? Aqui eu tirei Agora o anterior 360 reais A realeza Deixa eu colocar Esse loiro aqui Que todo mundo Tá pedindo Vem com instrução Aceita cartão Quanto tempo Pra entregar O envio Você comprou Sai daqui Imediatamente A gente vai calcular O seu frete Quanto tempo Vai entregar aí Na sua cidade Tá bom? Instrução de lavagem A gente sempre fala Que é muito básico De usar Tá? Mas a gente tem um vídeo Que você pode solicitar Pelo consultor E a gente envia pra você Lady Manda um beijo Pra minha filha Laisla Já é sua fã Ela fala Onde é que você vai? Não é a menininha? Laisla Fala pra mim Fala pra mim Onde é que a gente vai Com um cabelo desse Hein? É dar muito lacre Isso aqui é um absurdo Lindo de doer O nome dela é Júlia É um loiro esfumado Maravilhoso Jefferson tá perguntando Se existe prótese masculina Eu tenho vários pacientes De tratamento Exige Jefferson Me chama aqui no Whatsapp A gente envia os vídeos Das próteses masculinas Que a gente faz É um trabalho Sobre encomenda Também não é a pronta entrega Como as leis Que a gente aparece aqui Porque é um caso Mais específico Mas a gente faz sim Tá bom? E passa todas as instruções De como você vai Prosseguir aí Com o uso Olha lá O nome dela é Júlia 70 centímetros A fibra é premium Caixa bonito pra caramba Num loiro esfumado Tá? Não tá bonito? Barbaridade esse cabelo Quer judiar? Bota um cabelo desse Quem tem cabelo Pode usar normal? A Fê tá perguntando Mulher deve Isso é um acessório De beleza Se o cabelo for comprido Não tem problema Aí na página A gente tem inúmeros Das clientes Que tem o cabelo Super comprido E coloca esse acessório Pra mudar Mudar o corte Mudar a cor Mudar o visual Tá bom? Como eu consigo esconder Esse que aparece na testa Apareceu Eu sou nova aqui A Sibeli diz Essa tela Sibeli Ela é cortada Bem rente Onde o cabelo Começa a nascer Tá bom? Olha lá Spring Cacheado Belíssimo Olha lá Compartilhou essa live Chamou todo mundo Pra ver Que incrível Que é esse acessório Descobrimos aqui O segredo das americanas O segredo da caixinha Do shampoo Que ninguém tinha dito Pra gente Extremamente leve Tá? Cacheado bonito R$330 Fibra Premium Cacho solto Cabelo leve Cabelo leve Ó Absolutamente natural Porque nunca você fala Que esse cabelo Se trata de um fio sintético Tá? Deixa eu botar a mel dela Vi Ó Disponível no castanho escuro E no mel Coloca as de repartição livre Leide A Ana tá pedindo Mostramos a Jacinta E a gente vai mostrar A Ariel Lace Também Que tem a repartição 4x4 Fica comigo aí A Bianca tá perguntando Leide A 4x4 Vem É muito fácil de fazer Tá? Não vem Mas é muito fácil É uma coisa que a gente faz Aqui na live Mostrando pra vocês Ó a mel da Spring Linda, né? Eita Lasqueira Presta atenção Nesse cabelo agora Presta atenção Eu amo De paixão Eu não posso falar nada Só posso reverenciar Esse cabelo A Vânia tá dizendo Dá pinta Ó Ela já vem Um bocado de baby hair Ó o tamanho Dessa repartição Que extensa, tá? Ó Isso aqui é um lacrezinho Dela, tá gente? Tirar aqui Olha lá o tamanho Dessa repartição Presta uma escovinha De dente E me empresta Uma piranha Também Piranha tá na mão Olha lá Aqui você vai conseguir Fazer tudo, tá? Você vai fazer O seu coquezinho Blogueirinha Você vai fazer O seu topetinho De frente Vai fazer do jeito Que você quiser Aqui na frente, tá? Vou fazer aqui Bem simplesinha Só pra vocês verem E vou puxar O meu baby hair Dela Que já está prontíssimo Tá? Ó Agora fala Que esse cabelo Te pertence Você vai aonde Menina? Eu vou tirar dinheiro Pra comprar Leite Da tua Leite Amigo Tá dizendo Vocês são Babados demais Pega uma escovinha Que você tiver Aí na sua frente Se não tiver Uma escovinha Como não tem agora Pode puxar aqui Seu pentezinho Só pra limitar Aqui O baby hair Dela Tá? Ó Que já está prontíssimo Ok? Ó O baby hair É o seu disfarce De frente Agora dá uma olhada Dá uma olhada Bonito Pra dedéu Tá? Cabelo fosco Cabelo bonito Leve Cacheado Que dá pra uso diário Leite Se você não tem habilidade Com cacho Eu indico que você Venha num cacho Desse mais aberto Eu acho que você Vai sair melhor Pra uso diário Tá bom? A Claudinha Tá falando assim Eu tô triste de perguntar E você não me respondeu Pergunta de novo Claudinha Daqui a pouco Sobe aqui a pergunta Qual o valor Da Júlia? 360 reais Os consultores Vão respondendo aqui Tá gente? Junto comigo Tá? Leite É a primeira vez De live Eu nem sei como eu vim parar aqui Eu não quero perder nunca mais Onde eu posso incluir no Face No Insta? Fê tá dizendo Fê Vai lá na nossa página Segue Lady Laces lá Curte lá na nossa página Toda vez que tiver uma live Você vai ser notificada aí A gente tá aqui toda quinta E domingo Mulher Oito e meia da noite Durante uma hora e meia Mostrando 60 modelos de cabelo Se eu não falasse tanto, né? Olha lá Lindo Spring Em nome dessa 330 reais Ah, menina Deportância Se pegar A gente já tira Olha aí Eu desmontando aqui Eu quero Arrasou Mostra a Jacinto de novo Pra minha mãe ver Ela chegou agora A Maria tá dizendo Maria, você tá babado Lady Por que você tá com essa touca bege Toda manchada? Quem pegou a Jacinto aí Já se ligou, né? Ó Star Morena iluminada Ó Repartição Lado Olha aqui Ondulado bonito Pra dedéu Fibra premium 360 reais Consulte as cores dela Porque tem mais cores Tem no loiro Tem no loiro escuro Esse cabelo é belíssimo demais Olha aqui Ó Batendo em mim Ela tá tão nervosa Hoje que ela tá de tic tac Olha lá Ondulado bonitaço O nome dela é Star, tá? Morena iluminada Essa cor Ó Olha essa cor Chorou na cor Hum Deixa eu ficar aqui quietinha Pra você printar essa tela Você printou essa tela A Cátia tá pedindo Boa noite pra mim Boa noite, Cátia Valor da Júlia 360 reais Qual o valor da cacheada? A gente tem a partir de 150 reais Que é os modelos que a gente começou a mostrar aqui no comecinho Tá bom? Amada Você pode trançar Se for um cabelo com muito volume Alguém tá respondendo aqui, tá? Gente Eu tô passada A Cê tá falando Não tá, mulher Tem alguma na cor vermelha uma sala? Tem Vamos mostrar A Star no loiro escuro Alguém tá pedindo a glória Vamos colocar Loiro escuro Gente Aonde você vai? Hum Ó Lady Coloca a Sunny Mostra por dentro Puxa na cabeça A Sunny não cai nunca Radar Ela é muito curtinha Essas curtinhas de nunca batida Elas entram na cabeça Como uma touca Não dá nem pra você puxar Tá? Só que a Sunny já esgotou, mulher Vem, semana passada Vendeu tudo E não tem previsão pra voltar Quando vocês gostarem de um modelo Vocês corram, tá? Isso é importação Demora mesmo pra chegar Lady Quanto que é a morena iluminada? 360 reais Hum Bem bonita A Josiane tá dizendo Eu amo todas Então vamos pra Radarça 150 reais A Gine A Giane A Giane tá pedindo A Ariel A A A A A Ariel Chocolate Ela tá dentro de uma Uma sacola Vi Olha lá Radarça Gosto dessa música Pode aumentar a produção Radarça Foi o cabelo mais vendido da semana Ó 150 reais Chora nele Essas onduladas podem pentear? Será? Deixa eu ver Escova raquete Sempre Pente nunca A Zira Tá dizendo Lady Tá difícil de assistir A live tá caindo sem parar Tem alguém aqui Menina Chamando Ó Ó Ó Ó Pega esse lacre Eu choro A Cláudia Tá dizendo O nome dela é Radarça Essa cor é mel 150 reais Foi o cabelo mais vendido da semana Não tenho que falar desse cabelo Tá? É lindíssimo A Morena Iluminada Realmente acabou Eu acho que eu tenho uma peça aqui Que eu vou mostrar Só pra dar briga É Acho que tem uma aqui no mostruário Eu vou mostrar as outras cores dela Tá? Morena Iluminada A última cor Gente Não adianta mais chorar E ó Por que vendeu Olha essa cor Que absurdo Ó A Zezé Tá pedindo Lady Eu queria que você fizesse uma curtinha humana Começa aquela Começa a fazer aquela que você mostrou Com a nuca batidinha Quanto custaria? Vou encomendar uma Mas aqui mesmo Me chama Zezé Vamos ver mulher Tem outras cores dela Mas eu vou mostrar essas duas Tá? 150 reais A Eliane tá dizendo Eu amei a Radassa Gente É um baita de um cabelo É um baita de um cabelo A fibra é excepcional O corte é muito bonito É babado Vi Segura pra mim Morena Iluminada Ó A cor não tem o que falar Olha lá Vou mostrar no preto Tá? 150 reais Me dá o seu contato Esse cabelo é natural? Não Mas tem de cabelo humano E a gente vai mostrar A Priscila tá falando É babado Lady A Manu tá falando Eu quero a dessa Não é mulher? Preta Linda também Tá? Eu fiquei também chocada Com a preta Mostra as loiras grandes Vou mostrar também A gente vai alternando Tá? Pra gente agradar todo mundo Olha lá Radassa no preto Gente O cabelo é lindíssimo Não vou mais falar Mais nada delas Vocês vão achar Que eu tô puxando Sardinha Ó Ó aqui Aonde você vai? Eu vou ali Sacar um dinheiro Eu já volto Ó Eu vou ali Me olhar no espelho E me sentir maravilhosa Eu vou mudar A minha autoestima O meu visual Olha lá Eu vou me ver Eu vou me ver sorrindo De novo Mostra a cacheada Atrás de você Bora mostrar tudo Radassa 150 reais Cores disponíveis Mel Chocolate É... Eu vou mostrar Esse castanho Isso é um chocolate Né Vi? Essa é o chocolate Gente Eu adoro ela Ela é muito eficiente Deixa eu mostrar As outras cores Da Radassa Leide Eu comprei a Sunny Tá chegando A Hanna Tá dizendo Mulher Teve sorte Esgotou Ó As outras duas cores De Radassa Tá? Chocolate E um castanho Um pouco mais claro Tá bom? Rapidão Mostra a lace Pra rapazes Márcio Tá dizendo Só sobre encomenda Márcio Ó Essa não é Radassa Eu acho É É um outro modelo Mas custa também 150 Ó Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Olha Né? Alguém tá portando Tem Radassa preta Tem? Ó Gostei desse cabelo 150 reais Não tem nome Quem vai dar o nome É vocês aí A Radassa Tem um pente só Vi Essa daqui Que eu tô colocando Só tem a alça reguladora A Radassa Tem um pente Um pente na frente Tá bom? Amada A Rihanna Não temos mais Esgotou no fornecedor Quem quer a Rihanna Vai pra Springer É muito parecido Ó Esse mesmo modelo Que eu mostrei aqui Nesse chocolate, tá? A bicha tá bonita Qual o nome? Não tem É vocês que vão dar Ó Tá linda, né? Ó Miriam, Lady Foi Paola Tem Paola Lorena Lorena Tem Lorena? Lorena Lorena Batizada, então Lorena Modelo Lorena Agora é vocês que escolhem aí, ó Cores disponíveis Chocolate mais claro Chocolate mais escuro E o preto Tá bom? Eu amei esse cabelo chocolate Então pede pelo nome Pede a Lorena A Cláudia tá pedindo Faz um coque Vamos lá Bora fazer Cláudia pediu um coque nela Eu gosto de soltar aqui um pouquinho, ó É, tem a xuxinha só, Cláudia Coloca o nome de Cris Ai, que coque mais mal feito Mas dá pra prender, tá bom? Eu gostei da Lorena Vamos pro próximo modelo O próximo modelo é a Kate R$150,00 É um do lado com franja também Que vendeu muito Olha que cabelo bonito Lady, eu não aguento Cadê a Glória? Cadê a Ariel? A Giane tá dizendo Olha esse cabelo Como eu faço pra comprar? Você vai chamar nossos consultores aí No WhatsApp, ó Clica aqui embaixo no Saiba Mais E vai aparecer Lady, tem spring preta Qual o valor? R$330,00 Tem ela no castelo escuro, sim Olha esse cabelo Deixa eu fazer um truque nele Que eu acho que é legal Eu gosto de pegar aqui E virar para cá Porque vai me dar um pouquinho mais de volume Ó Tá, meu amor Hã? Aonde você vai? Hã? Na padarinha Lindíssimo Kate R$150,00 Bem nervosa Mulher de Deus A volta de ver Eu amo você Beijo, meu amor Vamos botar um cachado comprido? Linda, linda, linda Linda, linda Chama os consultores aqui embaixo Flávio, Priscila Gi do Rio de Janeiro Jennifer, o Osto Qualquer um dos consultores Vão atender com o maior carinho Já dá o seu CEP Calcula o seu frete Pra saber quanto fica Pra tua terra Um lacre desse, mulher Lady Mostra os modelos Pra quem tem Caiu o cabelo da frente Qualquer um desses modelos Serve pra alopecia de tração, tá? Pode ir tranquilamente Alopecia emocional Alopecia de tração Pode ir tranquilamente Porque ele vai fazer Toda a tua frente Coisa que nenhum método De alongamento faz Por isso que todo mundo Ama esses cabelos Lady, coloca Ariel Castanho escuro 150 reais Beatriz tá pedindo Pega aí pra mim Deixa eu botar uma Enquanto ela pega, tá? Tô usando a minha faixa No Hair Grip Se eu comprar duas Vem toca cada uma delas Simone tá dizendo O kit da toca Vem com duas já Simone Pode ficar tranquila Marinho tá falando Mulher, você é pura alegria Eu adoro suas lives Não é uma delícia? A gente dança A gente ri A gente chora Mas a gente tá aqui Firme e forte Munidos Na mesma intenção Que é trazer beleza Autoestima E um pouquinho de mudança Pras nossas vidas, né? E mesmo que a gente Comece pelo cabelo O importante é a gente mudar O importante é a gente Abraçar Uma nova Um novo jeito aí, né? Olha lá O nome dela É dona Custa R$360 Ou R$330 A fibra dela É premium, tá? É um baita De um cacho Não tenho o que falar Olha aqui A minha unha Até caiu de emoção Olha aqui Ó Lindo Qual o nome Daquela que você tirou? Vocês deram o nome aí Foi Lorena? Lorena Lorena Essa é a dona Se tiver alguma vermelha O Marsala Me mostra Por favor Já vou mostrar Essa é a glória, né? Já alguém pediu aí também R$150 É o cabelo de pinta É o cabelo de final de ano É maravilhoso Carla tá falando Você poderia me informar O nome da loja? Pois eu quero comparar Com vocês Algumas laces Carlinha Lady Laces É o nosso nome A gente tá aqui Toda quinta-feira à noite Todo domingo Às 20h30 Tá? Entra na nossa página Pesquisa a respeito Da nossa loja Dá uma olhada Nas fotos das clientes Aí dentro No comentário das clientes Sinta-se à vontade Pra botar a perna Pra cima E conhecer a nossa loja A Vi passou por aqui Quase que quebrou tudo agora Bora lá Esse cabelo Nasceu pra você Manu tá dizendo Não é, Manu? Pra gente, mulher Pra gente Glória Cabelo de pinta Alguém tá falando Do meu bode Vocês são babados, hein? A Glória É um cabelo De balada, gente A Glória É um cabelo De final de ano A Glória É um cabelo De pinta A Glória É um cabelo Pra pessoa passar E falar assim Que mulher é essa? Olha o tamanho Desse cabelo Ó Ó Vou até arrumar aqui Ó Presta minha escovita Ó Todo mundo ama ela Por causa desse bendito Desse franjão aqui, ó Que vai pra qualquer lado Ó Olha aqui Ó Printou essa tela? Ó O cabelo é muito fosco, tá? Chega a ser absurdo Essa fibra Oliveira tá dizendo Eu amo a Glória É um cabelo que é assim Quem comprou Não se arrepende Eu só não indico Para uso diário Porque é um cabelo Extremamente comprido, gente Tá? É um cabelo De 80 centímetros A gente tem essa cliente aqui Essa semana Alguém tá perguntando Se a Kate baixou De 170 Pra 150 Gente, é 170 Eu devo ter falado errado aqui Vocês param de graça, hein? A Glória Deixa eu falar uma coisa Uma cliente essa semana Na página Cortou ela aqui, ó Ficou maravilhoso, tá? Por quê? Porque tem cliente Que não abre a mão do franjão Esse franjão Ele vai pra qualquer lado, ó Olha aqui Tá vendo? E é isso que chama atenção Nesse cabelo Cortar ou não É opcional Eu não indico para uso diário Com 80 centímetros Porque é um baita No cabelo, né? Agora olha aqui É um cabelo de festa É um cabelo de balada É um cabelo pra você entrar num lugar Você tá muito close Sabe? Muito close mesmo A pessoa olha e fala assim Caraca, é artista Não Sou eu mesmo Olha lá Eu tenho uns 63 Sou extremamente baixa Você viu que a Glória tá baixando Tá passando da rabeta? Então é isso Por isso que eu não indico para uso diário Se vai fazer os diários da Glória Como eu tenho clientes que fazem Você vai fazer o quê? Você vai ter mais de uma peça, tá? Pra você alternar E conseguir manter a manutenção do cabelo De resto, meu amor É muito lacre Porque aqui você vem com o topete de frente Olha isso aqui É uma wig, ó Olha lá, ó Ó Ó o pente lá, ó Que eu venho e encaixo no meu cabelo Ó Olha aqui Tira os meus fiozinhos lá Faça o meu topetinho babado de frente Bem blogueirinha Hã? Tá maravilhoso? 150 reais Cor disponível Esse preto e castanho escuro Acabou no loiro, hein? Pode passar a escova nela? Pode passar a escova nela Você vai abrir um pouco mais essa ondulação Nunca pente Tá? Pode baixar um pouquinho, produção? Minha glória Chegou E não deu tempo de me entregar Eu tô ansiosa Cristiana tá dizendo Mulher Amanhã eu correr Deve tá batendo aí com a sua glória A gente sempre fala Pra vocês ficarem de olho lá no código de rastreio Tá bom? Porque aí vocês sabem ponto a ponto A hora que o carteiro sai Pra entregar a peça pra vocês Tô fechando aqui A alça reguladora dela Porque a Ariel É um cabelo Com muito cabelo Olha lá Ela lembra muito a glória Alguém tá perguntando pra mim Qual a diferença da lace para a wig Simples e fácil Você vai marcar aí essa dica A wig não tem a tela Fazendo a imitação do couro cabeludo na frente Por isso que você vê um cabelo mais barato Sem dar wig Porque a imitação do couro cabeludo na frente É o que encarece esse produto Porque ele é colocado ponto a ponto Um por um Tá? Então assim Toda vez que você vê uma peça de 650 180 70 centímetros de cabelo Cores disponíveis Esse chocolate bafo Vou virar pra esse lado aqui Que é o meu melhor ângulo Vou colocar essa franja toda pra cá É franja padedel aqui Olha lá E vou mostrar o comprimento Essa cor é um chocolate Olha aqui Ó Gostou? Lady Posso colocar atrás da orelha? Deve Deve Lady Olha lá Coloca atrás da orelha Trago aqui Faço meu desfazizinho Acabou Tudo bem? Qual o nome da preta de 80 centímetros? A glória A Ariel tem 70 centímetros Acho eu a fibra Um pouco mais fácil de lidar com a glória Porque é liso Tá? É cabelão também E olha lá Tem castanho escuro Ó Deixa eu mostrar lá no loiro, Vi Olha Olha que nervosa Deixa eu mostrar lá no castanho escuro também Eu acho que é essa aqui, ó Vou mostrar a Ariel no loiro, tá? A Alessandra tá falando que travou Tá travando muito Tá Olha ela no loiro, gente Lindíssima também, ó A cor é bonita, hein? Lady, manda uma maçala pra mim de uso diário Chanel, mulher Chanel Já pega uma Chanel aí que eu vou mostrar pra ela Olha que bonito Arrasou? Lady, eu quero uma fronte lisa A feita perguntou se pode lavar Oxi E deve, mulher Olha lá Manda o endereço A nossa loja é online Ó 70 centímetros de muita beleza Nesse loiro esfumado, tá? Também gostei Lady, me responde Qual o nome da cacheada, mel ou preta? Gente Spring 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 Dá uma toquinha Como eu faço pra comprar? A Bruna tá falando É muito simpática você Bruna Ó, quem perguntou pra comprar Clica aqui no Saiba Mais Tá? Vai ter lá o número dos nossos consultores Como eu prendo a Ariel loira? Como você prenderia um alongamento de cabelo normal? Um cabelo normal? Não tem segredo, tá? Tudo que você vai fazer, gente Pra prender uma peça como essa É baixo Não é alto Quando eu falo baixo É porque assim Não dá pra fazer nada aqui Porque na nuca vem o último pente, tá? Mas baixo Você vai prender Vai fazer coque normal Lady, eu não consigo sair do preto A Tati tá dizendo Então tudo que eu falei no começo da live Foi pra você, né, Tati? Mulher Arrasou, mulher Como eu faço pra comprar? Clica aqui embaixo nos nossos consultores Tem tic tac A Alexandra perguntando Tem um monte Tem um monte Inclusive tem uma branca aqui do meu lado Bem bonita de tic tac 250 reais Ariel Lace Front Tá? 280? Ai, Vi Deixa as meninas Segura um pouquinho Tô negociando aqui, ó Vamos segurar? Até 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 quando? Vamos segurar agora essa semana A 250 reais Eu vou falar por quê, tá? Porque eu quero que todo mundo tenha a possibilidade De ter uma 4x4 em casa Que é isso aqui, ó Ó Chorou nesse cabelo? Olha aqui Olha Vamos fazer a 250 Para as meninas Poderem ter um cabelo Incrível como esse aqui Olha Tudo bem Fazendo a imitação do couro cabeludo Em toda a frente dela O nome dela é Ariel Ela é uma 4x4, tá? Olha lá Você quer naturalidade, meu amor Leide Qual que é a diferença dessa peça Para a Jacinto? A repartição da Ariel É 4x4, tá? A Jacinto é 13x4 É um pouco mais extensa A fibra da Jacinto É uma fibra premium A Ariel É uma fibra futura normal Mas uma fibra de muito boa qualidade Super indico Para quem quer um cabelo Absolutamente natural A densidade dele é bem baixa Não é um cabelo de densidade alta Acho uma baita possibilidade De um cabelo liso e comprido Para todo mundo Com uma repartição Incrível Incrível 250 reais Não acha mais Não precisa nem procurar Quais são as cores? Castanho como esse Tá? Que é um castanho Não é um castanho escuro É um castanho médio Preto Marsala tem também Por enquanto essas cores Consulte aí os consultores, tá bom? A Edma tá perguntando Se esse cabelo é natural Mulher, não Mas a gente tem um cabelo natural Parecido com esse aqui, tá? Mas não é 250 reais Bora lá Como adquirir uma? Chama os nossos consultores No atos aqui embaixo Dá uma olhada No comprimento desse cabelo Ó Ó É cabelo bafo, né? Não tem o que falar Cacau tá pedindo Pra mostrar a Marília escandalosa Chegou atrasada Chegou Eu mostrei Mas se der tempo Eu mostro de novo A Thaís tá dizendo Eu quero Mariel 4x4 Eu tô amando É naturalidade absurda, tá? É cabelo Pra você fazer penteado na frente Fazer topete Virar pro lado Virar pro outro E negro Falar Cabeçal da tua cabeça Né? Também gostei Coloca o Marsala Por favor Eu vou mostrar aqui Tá, gente? Ó Bem Eu não Eu não acho nem que é um Marsala Eu tô achando que é um vermelho mesmo Da raiz de sumada, tá? Olha lá E depois as outras cores são Preto E castanho escuro Como é o nome daquela lence Que você colocou antes da Lorena Radassa, né? Olha lá Eu vou chegar de perto Porque eu quero que você veja essa fibra Olha aqui Produção Aumenta um pouquinho Olha lá Lindo 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 Produção Deixa eu segurar aí 250 reais, tá? Não é brincadeira, hein? Ó Printou essa tela aí, mulher? Que eu sei que você printou Lady Ariel é fibra IAC? Não, gente É fibra futura Ela tem até uma textura um pouco mais grossinha Mas não é IAC não, tá? Que a gente aqui não mente não, viu? Ó Eu tô triste Ela não me manda beijo A Michelle tá dizendo Beijada, mulher Beijada, Michelle Vamos lá Próxima Outro tom dela, né? Realeza Num loiro um pouco mais claro Vou mostrar duas loiras agora, tá? Realeza na fibra IAC 360 reais Raiz e sumada É um tom um pouco mais claro Do que a que eu mostrei agora há pouco Olha lá Amo de paixão Dá pra usar no dia a dia Porque a densidade é baixa Porque a fibra é IAC A textura é boa pra caramba A gente gosta assim, ó Os cabelos de densidade baixa Falando em cabelo de densidade baixa Já me dá aquela humana Da promoção Enquanto não, ó Já vou falar Já tá acabando, viu? Tá acabando, né? Eu acho que dessa semana aí não passa Olha lá Tá linda, né? Realeza No loiro, ó Da raiz e sumada 360 reais Na fibra IAC Tá? Olha lá Arrasou? Linda, né? Bonito pra dedéu Consulte as cores dela Tem esse loiro um pouco mais claro Tem esse loiro um pouco mais Vibrante Dourado Praiano Um loiro um pouco mais claro E no ruivo, tá? Agora vamos lá O nome dela é Como que é, Levy? Ô produção Que é nova também O nome dela é Savana Loiraça também, hein? Repartição fixa de meio Deixa eu tirar um pouco dessa tela aqui Pra vocês verem Olha aqui, Savana Eita lancheira Ó Linda, hein? A cara dela Ela não é 613 inteira, tá? Ela tem um joguinho de cores aí, ó Vou mostrar aqui Deixa eu ver se dá pra vocês verem Ela tem um joguinho de cor Que tá onde, Vi? Tá aqui atrás Ó Eu não vejo ela um ouro interiço Eu vejo ela com uma nuance Tá sim, ó Tem sim, ó Ó lá Tem uma nuancezinha, tá? Savana 613 a cor Repartição fixa Pra quem estava buscando aí Um loiro loiraço Bem compridinho Bem Barbie Bem Barbiezinha, tá? 250 reais Vamos segurar no mesmo preço da Ariel Tudo bem? Ó Printa essa tela Printa essa tela Agora vamos lá Lady, mostra os curtos pra senhora Vamos mostrar Lady, tem alguma curtinha de nuca batida na cor mel? Anne, mais claro que trouxe aquele loiro que chegou hoje Que a gente mostrou aqui Vamos lá Babado Me dá um, mana? Vou mostrar rapidinho Bafo Linda, Elisa disse A loira, né, Elisa? Você gostou, mulher? Vou mostrar a coisa rápida aqui A wig de boné Tá pronta pra ir pra praia? Tá pronta pra ir pro parque? Pode passar por aqui, Vim Ó Lady, qual é a ideal pra careca? Pra uso diário? Eu escolheria Eu escolheria O problema pra careca Não é A peça ideal É o que você vai usar pra prender Você vai precisar do hair grip fatalmente Pra poder travar a peça Pra quem não tem cabelo Tá? De resto Vai num chanelzinho Vai num mediano Vai numa sofia São boas peças Pra você começar a utilizar Né? São boas peças Vou mostrar, gente A wig de boné 150 reais E fez um sucesso danado Ó, tá aqui Vi, tá aqui Depois eu vou mostrar Consulte as cores aí, tá? Tem no um do lado E tem aqui, ó Nesse Cacheado mais aberto Qual que é a pegada dessa wig, gente? Achei incrível Porque é pra verão É a cara do parque É a cara da praia Não tem cabelo Dentro do boné O cabelo está costurado Na parte de baixo Olha que absurdo Fala se é americano Não, povo Sem limite Pra sonhar Fala pra mim Olha lá Ou seja Não vai esquentar a cabeça Tá? O boné normal aqui Tá aberto É um boné de boa qualidade Ó Gostei também Tá bem bonito 150 reais Vou mostrar rapidamente Essa cor E vou mostrar no preto Vi Em cima da primeira prateleira Aqui tem o preto Vou mostrar esses dois Tudo bem? A wig de boné É um bafo Gente Fez muito sucesso Faz acho que uma semana Que chega Umas duas semanas Que chegou E a gente mostrou aqui E tá fazendo um baita De sucesso Olha lá Ó 150 reais Mulher Se esses problemas Acabaram Vai pro parque Vai pra praia Quer tirar uma onda Mesmo de cabelo comprido Olha aqui Ela vem bem pouco Cabelo Então é bem natural Junera tá dizendo Você não viu meu comentário Não vi Ju Comenta de novo Menina Ó Wig de boné 150 reais Deixa eu mostrar Castanho escuro Porque é escândalo também Ó Ondulado No castanho escuro Tá E aí tem o cachado Mais frisadinho Ó Printou essa tela Com boné não tem curta Mulher passa tesoura Não tem medo Eu acho que eu já sei Igual a sua plana É pra criança Né Porque se for Eu dei pras minhas Também Dei uma passada Na tesoura Ó De resto O cabelo é maravilhoso Tá gente É bem bonito mesmo Olha aqui Bem pouquinho cabelo Bem discreto O fio é muito fosco Ó Alguém pode me informar Se a lei de Shakira acabou Acabou Aninha Por enquanto acabou Mulher Wig humana Fez um sucesso Danado aí Camila tá pedindo Lady olha o meu comentário Mulher comenta de novo Manda um beijo pra Portugal Leandro tá dizendo Beijado Leandro Mostra a mediana Pro dia a dia Bora mostrar Ó Lady o que que é isso Que você colocou aí atrás Desculpa a gripe gente Isso que eu coloquei Que você viu passando Pela minha cabeça É uma técnica Que as americanas Usam que é elástico e bend Tá Eu confeccionei Algumas peças Desse no cabelo humano E pedi pra colocar Elástico e bend Em todas elas Por quê? Porque olha aqui Dá uma olhada Passou? Ela ficou louca Não mulher Ela não ficou louca Tá Ela tá travada No elástico Detalhe Essas wigs A gente confeccionou E trouxe essa novidade Aqui semana passada Pra quê? Pra que todo mundo Tivesse a possibilidade De ter um cabelo humano De qualidade Barato Tá A gente sabe que cabelo humano É caro mesmo A média do mercado aí Tá saindo entre Né? 380 430 reais 100 gramas De um cabelo puro Um cabelo bom Um cabelo de primeira linha De primeira linha De ponta cheia O que a gente fez aqui? Querendo reduzir esse custo Que a gente sabe Que não tá fácil pra ninguém A gente montou Umas wigs de cabelo humano Por quê? Porque diminui o valor Da peça, tá? O que encarece no produto São as closures Que vão na frente Fazendo imitação Do couro cabeludo Então por isso Que você não tem como pagar Menos de 1800 reais Numa lace frouxe De cabelo humano A conta não bate Não dá pra fazer Tudo bem? A gente montou Essas wigs A 999 reais E fez um baita De um sucesso Né Vi? A gente vendeu A semana inteira Por quê? Pra que você Que estivesse Guardando a grana Pra comprar um cabelo humano Que tivesse condições De comprar Tá? Lady Se eu comprar Uma lace de acinto E colar Eu vou dormir com ela Assim ela estraga logo A Ana diz Aninha Toda vez que você Dorme com uma lace front Com uma wig Com o cabelo sintético O tempo de vida dele Diminui Por isso Quem põe cabelo Entre lace na cabeça Não passa de 3 a 4 meses O máximo na verdade São 3 meses O povo passa a 4 Por quê? Porque o que faz estragar O cabelo É a tração No travesseiro É isso aqui Se eu pegar um cabelo De fibra Todo dia E fazer tração 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 Em 3 meses Esse cabelo Vai estar extremamente Embolado É isso que diminui O tempo de vida útil Da peça Então assim Só pra gente matar Essa parte Depois eu vou voltar Pra cá A lace front De cabelo sintético Tudo que você usar De cabelo sintético Não vai conseguir resistir E aí 3 meses Você lavando na cabeça E dormindo Porque o mesmo esquema Lavando a cabeça Tração Dormiu Tração Tá É isso que faz diminuir O tempo de vida útil Da peça Agora sim Comprar uma lace De cabelo sintético E dormir esporadicamente Não estraga Esporadicamente Tá bom Tudo que é muito Gente Né Tudo que é muito É demais Então Se a gente bater direitinho Aí com uma lace De fibra prêmio Com certeza Mais que um ano Você bate com a peça Agora também tem que ver A sua perspectiva aí Se pra você For tranquilo Trocar o cabelo De 4 em 4 meses Em sintético Eu ainda acho Que sai mais barato Do que os alongamentos De cabelo Que a gente usava Não é Voltando para a wig 999 reais Olha lá E aí você vai falar Assim pra mim Mas lady Você não confeccionou Uma lace Pra diminuir o custo Isso mesmo Só com o acabamento Dessa wig Tá impecável Tá Dá uma olhada Nisso aqui Ou seja Você não vê Nada de frente Tá O que não desabona De jeito nenhum Ser uma wig Olha lá Ó Ó Pegou Olha lá Aqui Ela tá no bruto Você tem a possibilidade Ainda de fazer Um franjão Quando chegar aí Pra você Bote atrás da orelha Faz o que você quiser 60 centímetros De cabelo 999 reais É uma opção Incrível Pra quem queria Um cabelo humano E não tava aí Conseguindo Né Juntar a grana Toda Ó Lady Quantas gramas Aproximadamente 200 gramas Tá Olha lá Densidade perfeita Se você fosse fazer um cabelo Um alongamento hoje De cabelo Você colocaria no mínimo 200 gramas 150 gramas Já faz aí uma cabeça Dependendo da cabeça Ou seja Tá bem preenchidinho Tá Tá bem preenchido Com densidade bacana Cabelo bem natural mesmo Abra até 8 tons de cor Ó Pegou esse lacre? Pegou esse lacre? Amarra A Adriana tá pedindo Agora mulher Ó A Adriana adquiriu uma Né Dri? Amanhã tá seguindo aí Pra você Menina Ó Rabo Nossa xuxinha Tá fácil Aqui Rabo Tudo baixo Tá bonito? Tá babado? Coque Tô nervosa Tô nervosa Ensina lá Várias Whigs Imersão Balde Ou bacia Com o shampoo Da sua preferência Tá? Não tem erro Acabou? Imagina Não mostrei nada Não gente Que isso Vamos ficar aqui Coque Tá meu amor 999 No cabelo humano Não tem o que falar O resto Você chama o consultor aí E fala pra gente Tá? A Adriana tá dizendo Verdade É essa Minha mulher Não é? Caixa 36 Extremamente Crespinho R$199 Ó Um dos cabelos Mais naturais Que a gente já viu Por aqui Se tratando De um cacheado Tem mais um truque Que eu quero ensinar Pra você Quem pegou a 3C aí Mulher Ela é uma wig Certo? Vem aqui Tira o seu cabelo Na frente O meu que eu não tenho E faz o arremate Da frente Com o seu cabelo Tá? Olha lá Tudo bem? Pegou isso aqui O arremate da frente Vai ser feito Com o seu cabelo Por isso Que você viu Algumas clientes Usando essa peça aqui E até achou Que o cabelo Era da cliente mesmo E não Uma wig sintética Tá? É por conta disso Se você tem A frente do cabelo Compatível Na cor Vem aqui E arremata O seu cabelo Na frente da peça Tá? Agora eu vou falar Que a bicha é natural A bicha é R$199 Olha aqui Fala pra mim Mostra o modelo curto Pra senhora A Mica tá pedindo Mica Eu abri Primeira parte da live Eu mostrei As três modelinhos Curtos De nunca batida Que são excepcionais Pra senhora Só não vou ter Mais um caçã escuro Tá bom? Ó Cacho 3C É o nome Vou mostrar rapidamente Esse mix de cacheado Aqui R$150 A Joyce Tá falando Dessa também Não cai Joyce nenhuma Cai mulher Para 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 Joyceinha Vem comigo Assiste minha live De quinta Assiste minha live De domingo Maju R$150 Disponível Somente na cor preta É um cacheadinho Bem blackzinho Tá? Ó Então a cliente É arrasando Com ela aí na página Você não colocou Ariel Marsala O IG Não tem Ariel Marsala Ó Majuzinha Caixinho Bem bonito Bem bonito Lady Eu quero uma sem brilho Que você me recomenda Ju Qualquer modelo Que você vê aqui Mulher Pode ficar absolutamente Tranquila O brilho aqui É só interior Tá? O brilho é só o que a gente Traz pra vida Não tem brilho Tá? Olha o beauty Dos meus olhos Olha o brilho Dos meus olhos Na luz Que eu estou usando E olha o cabelo Ó Aqui Tudo bem? Ó O nome dela É violeta Que bonito Esse cabelo Viu? 199 199 Vivi 170 170 Tá 170 reais Na fibra premium Pensa no cachado bonito É esse aqui Ó Só caçã escuro Tá gente? Bonita Fibra mesmo Fibra mega boa Ó Não arrasou? Printou essa tela daí Mulher 170 reais O nome dela É violeta 199 reais O nome dela É paloma Ó Eu queria ver Essa loira Do seu lado E esquerdo Parece que ela Tá com um penteado Uau Gente Eu vou mostrar Se der tempo Outros três tons Tá? Paloma 199 reais Eu vou acelerar Lady A fibra futura Dura menos? Gente Eu acho que não Eu acho que cuidado Direitinho Dura super bem Também A única diferença Da futura Pra prêmio É que a prêmio Aceita a temperatura Maior Tá? Gisele 330 reais Pensa num cacheado Praia Numa cor maravilhosa Hein? Gostou, né Vi? 330 reais Gisele é o nome dela A cara da praia A cara do verão Como pentear Essa paloma Como você vai pentear Entrelaçamento de cabelo orgânico Se você já usou Com os dedos Com os dedos Escova nunca Pente nunca Tá? Como pentear a lace cacheada Exatamente Desembalançando com os dedos Faz a misturinha no borrifador E vem ó Papapapapá Tirando com os dedos Flora Mel 170 reais Disponível no mel e café escuro. Ó. Cacho baixinho, tá? Cabelo que a gente vê na rua. Coisa discreta, ó. Olha lá. A cor é linda, né, gente? Não tem nem o que falar desse cabelo. É a flora. A Lady Leite tá falando Ângela e eu falei Gisele, né? É isso mesmo, é Ângela. Vocês tem que me ajudar, gente. É muito cabelo. Vamos lá. Tati. Fibra Iac. Textura. Prêmio. Maravilhoso. R$ 330,00. Recomendo para uso diário. Recomendo para a primeira peça. Acho esse cabelo incrível. Já esse apertoço pode passar creme. Vai fazer efeito nenhum. O cabelo é sintético. Você pode usar reparador de ponta pra manter um cheirinho e o frizz mesmo, tá? Mas não vai hidratar como um cabelo humano, tá bom? Ele vai manter mais alinhado. Ó. Maravilhoso esse cabelo. Não tem o que falar, tá, gente? R$ 330,00 vai ser a Tati. Indico para uso diário. Deixa eu ver a castanha escura dela, Vi. Eu quero mostrar uma coisa, mas ninguém deixa. Rapidamente, tá? A minha filha tá com febre. Tá aqui do meu ladinho, ó. Já vou, já vou, já vou. Trabalhar, trabalhar. Como que a gente vai comprar de pirona? Olha. Pra quem tava procurando um cabelo, uma lace front que não fosse muito comprida, tá, gente? E que fosse ideal para uso diário e ideal para a primeira peça. Essa é a Tati no castanho escuro. Dá uma olhada nesse cabelo. Ó. Olha aqui. Printou essa tela? Olha aqui. A fibra é perfeita. O corte é muito bonito também. Recomendo para a primeira peça, porque é um cabelo muito natural, ó. Olha aqui, ó. A frente nesse cabelo. Densidade, ó. Baixinha. Olha aqui. Mostra o perolado que está atrás de você. Eu tô apaixonada nele. Eu já sei qual que é a glória e ela já esgotou. Por isso que eu não mostrei. Você faz uma humana no cacheado? Vamos trabalhar nisso. Vi, vem aqui. Rapidinho. Alguém me perguntou aí de um tic-tac. A gente tem os tic-tacs, tem os rabos. Estão todos postados aí na página. Eu não mostrei o meu show doc. Tá ali, ó. Você não deixou eu mostrar. Vamos lá. Priscila, que o seu cabelo mega liso, está usando o tic-tac. Vamos lá, Pri. Rapidamente aqui, tá? Segura aqui pra mim. Ela passou a live inteira aqui dançando. Leide, como que eu vou fixar, pelo amor de Deus, matando aí a dúvida de quem está em casa e não sabe. Esse é o cabelo da Priscila, tá? Esse é o cabelo da Priscila, tá? Ela tem o cabelo igual do Cebolinha, com cinco fios de cabelo, não tem muito volume e é curto, né? A função do tic-tac é justamente essa daqui, ó. Você vai fazer uma repartição certinha, tá? Não torta igual tá essa aqui minha, rapidamente. E você vai fazer isso aqui, ó. A Cris tá perguntando se essa que eu tô na minha cabeça é a Tati. É, mulher, é a Tati. Você vai fazer isso aqui, ó. Aqui tá o tic-tac que Priscila estava usando. Ó. Tudo bem? Um, dois, três, quatro pentes internos. Eu vou medir a cabeça de Priscila aqui, ok? Vou começar a colocar os prisílios. Quando você ouvir o tic-tac, significa que grudou. Ó. Fiei o dedo no olho da Priscila. Tá vendo? Tá vendo? Aí você vai falar pra mim. Leide, mas essa não é a cor da Priscila. Mas foi a cor que a gente achou mais próxima pra Priscila colocar. Solta aqui pra mim. Aí, gente, tem um truco pra quem tá aí em casa, pra quem usa tic-tac. Você tá vendo que o cabelo da Priscila tá curto e vai mostrar essa repartição aqui, ó. Essa diferença, que é uma coisa que acontece muito no mega hair do povo na rua também. O que que você vai fazer aqui, ó. Você vai pegar o tic-tac e vai fazer um enrolado, um babyliss, ó. Entre o fio dela e o tic-tac, pra eles alinharem, pro cabelo dela entrar dentro do tic-tac. Tudo bem? É isso que você vai fazer. Então, vamos supor que a gente tivesse aqui escovado o cabelo de Priscila. Imagina que a gente escovou e entrou o cabelo, que não é o caso, tá? Mas, ó, só pra vocês verem. Esse cabelo dela, ele vai entrar aqui no meio e vai tirar essa marcação, tá? Então, quando você for usar... Se você tem o cabelo muito curto e vai usar o tic-tac, você vai fazer isso. Tudo bem? Vou colocar aqui, só pra ela encerrar bem bonita. O cabelo da bicha é liso, viu? Torto! Ó, me passem de beleza de vocês. A nossa loja é online, mulher. Pessoal. Então, você vai tirar essa marcação aí na temperatura, tá? É claro que o cabelo dela tem que ornar com a cor do tic-tac, né? Pelo amor de Deus. Não é a mesma cor, mas é o mais próximo que a gente deixou aqui pra trazer um exemplo pra vocês, tá? Então, olha lá. Basicamente isso aqui. Aqui ela vai vir, vai trazer o babyliss, vai vir com a chapinha mesmo. Esses tic-tacs aceitam temperatura, então você consegue alinhar. O fio dela tem que entrar no tic-tac, tá bom? Tiraram as dúvidas do tic-tac aí? Tá, meu amor? Bem bonita, bem babadeira. Eu quero uma coisa pra dar volume na frente do meu cabelo. O tic-tac, gente, ele consegue só dar o volume do meio pra trás e comprimento. A frente realmente tem que ser uma peça chamada closure. A Mirtha tá dizendo, a Priscila é muito linda, não é? A bicha é bonita. Vou mostrar aqui, me dá as cores do tic-tac rapidinho. Só pra vocês estarem sabendo. E aí, assim, a gente tem tic-tac, tem maiores, tem menores. Olha essas cores. R$69,90, os mais curtos. Olha essa cor que maravilhosa, tá? Os mega compridos, R$79,90. Olha o moreno iluminado, cacheado. Bota os lisos pra mamãe. Tic-tac de cabelo humano, tá? Na mesma textura do cabelo que a gente mostrou aqui hoje na live. R$500,00 no cabelo humano, tá? E aí, se não rolou agora o humano, a gente vai fazer com o sintético, tá? Olha a diferença de um para o outro pra vocês verem. Pri, segura aqui pra mim. Ó. Tic-tac de cabelo sintético, que aceita temperatura. Tic-tac de cabelo humano. Tá? Ó. Ou seja, o babado não tem brilho, tá, gente? Pelo amor de jovem, hein? Ó. E aceita temperatura. A fibra desse tic-tac é muito boa. Mostramos todos os tic-tacs. Posso mostrar aqueles dois rabos que estão ali do lado, ali? Bem rapidão. Tic-tac no loiro. Tic-tac no loiro. E tic-tac humano. Pegou esse lacre? O que eu mais amei foi o moreno iluminado. Amei, 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 amei. E aí, pra quem quiser também consultar, gente, os rabos de cavalo. Tão todos aí na página, tá bom, gente? Rabo de cavalo na piranha. Você vai vir aqui, vai prender o seu cabelo bafo. Vai ter no loiro também. Olha aqui essa cor bafo também. R$ 69,90. Aceita temperatura. É uma baita opção aí pra final de ano, tá? Mais curto também no mel, ó. Tá, 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 tá. Tudo bem? Segura aqui pra mim. Vou vir com o meu cabelo incrível, que não é esse. Essa é a lace front tati. Vou fazer o meu rabo de cavalo incrível. 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 Você vai levar o que eu já fiz, tá? Consegue fazer o que eu fiz. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Só pra vocês terem uma ideia de como funciona aí, tá? Você vai fazer o seu coque babadeiro, o seu cabelo babadeiro, vai fazer um coquezinho e vai trazer aí o seu rabo pra fixar nele. Tirar a piranha ou não é opcional. A piranha vai dar a possibilidade do seu rabo ficar mais alto, ele fazer aquele efeito festa, que a gente faz aqui, ó, no topo da cabeça, ó. Ó, então se o efeito for festa, você vai usar a piranha. Se for pra uso diário, tira a piranha e usa só no elástico, tudo bem? Hum, hum, ó meu rabo tudo caindo aqui, mas deu pra vocês entenderem, né? Bom, vamos lá, notícia pra vocês, rapidamente, o nosso site tá ficando quase pronto. Se vocês quiserem hoje à noite já entrarem lá, é Lady Laces, www.ladylaces.com.br, tá? A gente tá ainda postando alguns produtos, a gente colocou já quantas peças? Umas 30, mas tem muita coisa pra colocar. A gente virou essa noite tentando colocar o site no ar, falta alguns termos ainda, algumas coisas, mas ele já tá aberto pra visitação pelo menos. Então quem quiser dar uma olhada lá no nosso site, ele já tá lá, www.ladylaces.com.br. Falando rapidamente desse site, é uma realização de sonho pra gente. A Lady Laces já teve um site há um tempo atrás e infelizmente a gente teve que tirar esse site do ar, tá? Foi uma coisa triste, pra quem acompanha a minha história sabe do que se trata, eu tomei uma decisão errada dois anos atrás que quase me custou esse trabalho. Eu abri o site hoje de manhã e assim, pra mim foi uma realização incrível ver o site já funcionando. Só quem acompanha a história da Lady Laces sabe do que eu tô falando aqui. Algumas clientes nossas que são fiéis pra caramba entendem do que eu tô falando, né? A gente, Lady Laces, eu tomei uma decisão errada, fiz uma sociedade e quase perdi a Lady Laces por conta disso. Lady Laces é meu nome, meu nome é Lady. A minha vida é esse trabalho, a minha vida é essa marca. E Deus, graças a Deus, assim, tem honrado em todas as decisões que a gente toma e tem nos amparado, colocando as pessoas certas no nosso caminho e trazendo o resultado dessa luta todos os dias, tá? Eu tenho que agradecer demais a vocês. Daqui a dois dias, fazem um ano que eu fechei uma loja física que eu tinha no shopping. Foi um momento muito decisivo na minha vida, foi um momento muito cruel. Eu saí dessa loja sem absolutamente nada. E eu saí dessa loja sem poder nem mesmo carregar a minha mobília. Foi um momento bem difícil mesmo. O produção tá me olhando feio porque ele não gosta que eu conte essas coisas. Mas eu tô contando essas coisas pra vocês saberem que é possível que a gente consiga realizar os nossos sonhos. E que mesmo que a vida dê uma rasteira na gente, a gente não vai deixar de lutar. A gente não vai deixar de desistir. O Zilani tá aqui, Anderson também. Gente que conhece meu trabalho tá aqui e sabe disso. Não desistam. Eu sou a prova viva. Daqui a dois dias, fazem um ano em que eu fechei essa loja. Eu fiquei um ano sem gravar aqui. Um ano. Eu voltei a gravar um ano. E vocês são a resposta disso. Quando eu peço que vocês compartilhem, que passe pra frente esse movimento, essa força, essa energia. É porque eu sei o que custou pra gente voltar pra cá de novo, tá? Não desista. Pode ser difícil o seu caminho. Pode ser cruel. As pessoas podem ser cruéis com vocês. Ainda assim, você vai levantar da sua cama e você vai pra cima. Você não vai desistir dos seus sonhos. Porque o que é colocado dentro do seu coração, através da palavra de Deus, não é tirado por ninguém e por ordem nenhuma. Mas o que Deus tem de presente na sua vida não é arrancado, tá? Não é arrancado. Então assim, eu sou a prova viva disso. Eu tô aqui. Eu resisti. Hoje o meu choro é de felicidade. A Lady Laces é minha empresa. É o meu nome. E eu tô aqui pra fazer a gente feliz e pra tá trocando essa experiência com vocês. Eu não vou nem falar mais nada porque senão eu vou morrer de chorar aqui. Mas o site pra mim é uma vitória. Porque ter que tirar ele do ar e voltar agora com essa garra é um presente muito de Deus na nossa vida. Na minha vida e na vida da equipe que trabalha aqui. Hoje a gente tem uma equipe com cinco pessoas que dependem do sucesso da Lady Laces. E graças a Deus, Deus tem honrado e colocou as pessoas certas no meu caminho. Ele apontou com um dedo cada uma delas. Então essa equipe também é blindada por ele. Não vou perder a fé nunca. Pode ser difícil a estrada, mas a gente não vai perder a fé nunca. Tá? O que veio na glória dele não é arrancado. Obrigada. Obrigada, obrigada. Vocês, vocês, vocês são babados. Obrigada mesmo. Bom domingo pra vocês. Dá uma olhada lá no site. Tá quase ficando pronto. Já dá pra gente dar uma curiada. Eu quero que esse presente faça parte de vocês aí. A Silvana diz, a palavra do Senhor nunca volta vazia. O que Ele te prometeu, Ele é fiel pra cumprir. Então receba o melhor dEle pra vocês. Essa palavra é pra todas nós, Silvana. O que Deus prometeu na nossa vida, não há nada que tire. E o que a gente perder naquele momento de dor e a gente achar que, ai meu Deus do céu, por que aconteceu? Tudo tem explicação. A dor que eu senti o ano passado, hoje eu entendo ela de forma absoluta. Eu sei exatamente por que que ela aconteceu na minha vida. E ela aconteceu pra me trazer uma trajetória mais feliz e mais incrível. Cheia de brilho. Então, a gente não pode se lamentar, né? Aconteceu? Opa! Tomei um tombinho? Bora levantar. Tudo tem explicação. É presente dEle. A gente tá aqui, é presente dEle. Essa vida é presente dEle. Essa energia, esse brilho não tá no seu olho, é presente dEle. Não aceite menos. Não se conforme com menos. Um beijo, que eu não posso ficar aqui falando mais. Boa semana, se Deus quiser, até quinta-feira. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.